Seres humanos são bem frágeis e vivem vidas confortáveis que não envolvem muitos perigos. Então nossos sensores naturais de medo ativam qualquer coisa que seja um pouquinho fora do nosso habitual. Se tem algo que ativa esses nossos sensores, mais do que tudo, são animais estranhos, né? E nesse vídeo é isso que nós veremos. Mas primeiro, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal porque tem vídeo todo dia aqui. E ativa o seu sininho ou verifica se ele tá ativo. E claro, meus queridos, se preparem com muita água com açúcar, tá? Porque hoje eu trago pra vocês os quatro animais diferentes que assustam pessoas. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tubarão Duende Vocês já imaginaram como deve ser encontrar um tubarão na vida real? Bom, esses animais não oferecem tanto perigo pra qualquer pessoa que passa, apesar de alguns filmes e séries colocarem eles numa situação muito aleatória, né? Mas sejamos sinceros, meus queridos. Nós estamos acostumados com tubarões. Nós vemos tanto esses animais por todo lugar, que acabamos nos tornando meio que indiferentes a como que eles são, né? Mas isso tudo mudou no século passado, lá pra 1910, quando naturalistas estavam fazendo pesquisas no Japão e deram de cara com o que parecia ser a coisa mais grotesca descoberta até hoje. O tubarão duende. Esse animal parece muito com um tubarão normal, mas sua boca é pra fora. E ele possui meio que um chifre no meio do seu rosto, que o torna meio particular e talvez um primo de segundo grau, que não passou duas vezes na fila da beleza do unicórnio, né? Bom, o mais incrível de tudo é que esse animal é pré-histórico, família. Ou seja, esses já fazem mais anos do que a gente espera. E também nada nas profundezas dos oceanos ali, o que significa que nós não sabemos absolutamente nada sobre esse animal. Ao longo dos anos foram aparecendo alguns poucos tubarões duendes na superfície, mas ou foram acidentalmente pescados ou estavam ali próximo a morrerem. E apesar das respostas e as pesquisas que são feitas em cima desse animal, ele ainda continua sendo um grande mistério. Nós não sabemos o que eles comem, como eles se reproduzem ou como que eles nadam. Apesar de conseguirmos adivinhar algumas dessas coisas, bom, tudo conta com a sua anatomia, né? Por exemplo, apesar de assustador, esse peixe ou barra tubarão, né? Ele é meio mole e macio. Muito dificilmente conseguiria vencer um duelo na superfície com outras espécies de peixe. Mas lá embaixo, onde tudo é pequeno, fraco, escuro e tem muita pressão, provavelmente ele deve ter ali um fator principal que o mantenha vivo até hoje, né? Até porque, lembra o que eu falei? São animais pré-históricos, família. Logo, existem há muito tempo. E bom, lembra que eu falei que ele deve ter alguma artimanha pra sobreviver todo esse tempo? Claro que temos que falar nos seus dentes, né? São extremamente afiados que até mesmo pesquisadores tomam um pouquinho de cuidado na hora de mexer. Agora vem cá, você já tinha ouvido falar no tubarão duende? Ele já apareceu aqui no canal há muito tempo atrás, mas eu sei que tem muita gente nova aqui que gostaria de ver esse bicho e tá aí pra vocês. Vamos pro próximo tópico. Lobisomem. Calma, família. O Thiago não ficou doido e vocês vão entender o porquê. Animais selvagens se chamam assim porque nunca dá pra confiar totalmente se eles estão doentes ou se não são agressivos, né? Então, quando este animal, que vocês estão vendo aí, surgiu em uma estrada na Califórnia, ficou lá parado por algumas semanas, as pessoas passaram de carro e começaram a chamar de lobisomem. Até porque, olha bem, você tá vendo, né? Parece mesmo um lobisomem. Bom, e tinha um motivo bem claro pra ele ser chamado disso. O animal ficou parado por tanto tempo no mesmo lugar que seus pelos começaram a cair. Sua pele começou a ficar dura e ressecada e a pior parte, seus ossos de alguma forma estavam aparentemente quebrados. Provavelmente por isso, por estar tão ferido e aflito, ele não saía do lugar, né? A pior parte é que, por conta da sua aparência extremamente abatida, o lobisomem, como ficou chamado, acabava sendo meio assustador. E por isso, ninguém que passava ao redor tentava se aproximar do animal e ver o que estava acontecendo. Mas então, ao final do mês de março, uma mulher que dirigia na estrada o avistou e decidiu fazer um post em uma página de resgate animal, esperando, né, ao lado do bicho estranho ali pra ver se alguém aparecia. Foi aí que Megan Bowie entrou em cena, uma experiente resgatadora de animais. Ela bateu o olho no suposto lobisomem e soube de cara o que era. Era um pastor alemão todo preto e ficou aterrorizada com o estado que estava aquele bicho. Já que não somente sua pele estava toda seca e farofenta, mas os seus ossos estavam realmente tortos, meio estranhos ali. Mas isso todo mundo estava vendo. A questão é que a saúde do animal estava muito pior, já que o seu fêmur estava quebradaço. O bicho estava tão deprimido que nem conseguia levantar e provavelmente foi atropelado e abandonado por lá mesmo, né? Ele também estava tão abatido que simplesmente foi com o Megan sem nem tentar lutar ou algo parecido. Como ele também tinha sarna, acabou ficando separado dos outros animais enquanto era recuperado. E agora o King, que foi como ele foi chamado, foi construindo massa muscular e ficando cada vez mais forte. Isso depois, claro, de um trabalho árduo. Tanto da mulher que resgatou, quanto do veterinário, né? Ele teve que passar por cirurgias, meus queridos. Olha, foi realmente um trabalho muito delicado. O King ainda não está 100%, mas ele já pode brincar e fazer coisas normais de cachorro, né? Por sinal, ele só tinha um ano de idade quando tudo isso aconteceu. Então vocês imaginam o quão mal o bichinho deveria estar, né? Então fica aqui a mensagem pra vocês. Se por um acaso vocês estiverem andando, verem um bichinho por aí, dá uma parada, tá? Pode ser que... Pode ser não. Provavelmente ele vai estar precisando da sua ajuda de alguma forma. Hatchfish Eu vou tentar passar o menor tempo possível nesse animal particular, porque ele assusta, viu? E ele consegue isso sem esforçar muito ou sem ser perigoso exatamente. A real é que muita coisa das profundezas do mar é particularmente bizarra. Mas vai por mim, esse peixe aqui ganha em quase tudo. Até mesmo do tubarão doente. O Hatchfish de águas profundas tem esse nome justamente por conta do seu corpo, que é igual a uma machadinha, que significa hatchet em inglês. E diferente da grande maioria dos animais que existe, esse aqui é essencialmente transparente. Quando você olha pra ele, parece que não existe nada lá, e você só percebe alguns poucos reflexos de luz. Isso se você estiver mirando em alguma fonte de luz em sua direção, né? No geral, como ele vive nas profundezas e por isso recebe pouca quantidade de luz, ele se torna praticamente invisível. Seu corpo tem uma tecnologia muito top. Claro, é uma tecnologia evolutiva, né? Que faz com que ele literalmente enfraqueça a luz que é jogada em direção ao seu corpo. Então mesmo quando tem algo, ele consegue permanecer meio que invisível ali. E olha, família, não é por nada, mas esse animal é muito estranho e um pouco feio, né? Ele tem esses olhos gigantescos e transparentes que só deixam ainda mais esquisito. Parece até que ele saiu de algum filme de ficção, ou sei lá, de um mundo completamente diferente. Quem sabe é por isso que ele tá aqui no mundo inverso, né? Mata-mata Tartarugas e jabutis são bem fáceis de reconhecer, já que são animais lentos, com uma casca gigante nas costas. Mas se vocês vissem um mata-mata e não percebeu imediatamente que é uma tartaruga, eu não julgaria você, viu? A maioria de nós nem percebe que esse bicho é uma tartaruga. Bom, esse bichão aí vive na América do Sul, na Bacia Amazônica. E apesar de ser bem estranha e causar um susto em quem vê pela primeira vez, ela é relativamente inofensiva. Pra gente, pelo menos, né? Seu pescoço é maior que sua vértebra. E o formato da sua cabeça parece até uma casca de árvore, né? O que combina considerando que ela é um animal que tá ali no meio das vegetações, na lateral ali de rios, lagos, córregos, tá bem camuflada. Bom, mas agora os mata-matas conseguem sobreviver por 75 anos. E todo esse tempo eles não fazem nada senão comer peixes por aí. E nadar também, né? Por sinal, é isso que torna meio que assustadora a vida dela, viu? Já que seu método de caça envolve fazer a presa fugir pra águas rasas, onde a tartaruga pode abrir a bocona e contrair a faringe. Fazendo com que o peixe literalmente seja sugado. Eu disse sugado para dentro da sua boca. É bicha engenhosa, viu? Além disso, o mata-mata também se move muito rápido, num piscar de olhos. O que deixa qualquer pessoa que esteja acostumado com a lerdeza de uma tartaruga bastante assustada e surpreendida, né? Vai falar, dessa tartaruga ninguém tinha ouvido falar, viu? Dá pra entender o porquê se chama mata-mata, né? Mas então é isso, meus queridos. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Não esquece que amanhã tem mais. E se você gosta de vídeo de animais, deixa aqui embaixo. Eu gosto de ver animais. Assim eu vou saber e vou continuar trazendo vídeos assim pra vocês, tá bom? Um abraço, fica bem e até amanhã. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho